Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil, a lei Maria da Penha está com mais de mil Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio Viva, viva as mulheres do Brasil, se bater agora leva a chave extra mais de mil Obrigado! Só registrar que essas três obras estão disponíveis na internet, você pode baixar para o seu blog, para o seu site A gente liberou os direitos do Cordel, da música Maria da Penha e do Galoca Maria da Penha Só pesquisar, a primeira é Galoca Maria da Penha, a segunda é Lei Maria da Penha em Cordel e a terceira é Lei Maria da Penha Você pode baixar lá e está tudo liberado